Barão da América, direto de Nova Iorque. Hora de conversar com o Eduardo Barão, direto da cidade que não dorme jamais. Nosso primeiro assunto é um toque de recolher em Miami, maior cidade da Flórida. E aí, Barão, bom dia pra você. Fala, Megali, bom dia pra você, pra Carla, pra Sheila, todo mundo no Brasil. Começou nesse final de semana o toque de recolher em Miami Beach, mais especificamente, onde, desde semana passada, uma horda, uma multidão de jovens, adolescentes, estão comemorando aquele feriado do Spring Break. A gente sabe que há uma tradição aqui nos Estados Unidos, só que no meio da pandemia fica bastante complicado. Os números nacionalmente, Megali, continuam caindo. Você tem uma queda sensível no número de mortos, também de infectados, mas em um terço dos estados americanos já houve um aumento de 10% no número de casos na última semana. E essa multidão acabou chamando a atenção do país inteiro. Afinal de contas, são festas enormes. A gente tem, inclusive, algumas imagens aí pra colocar pra quem tá acompanhando a gente no YouTube. É como se não houvesse amanhã, né? Aquela galera realmente reunida. A determinação do toque de recolher começou no sábado. A partir das 8 horas da noite, as pessoas não podem sair de casa, se locomover, mas na prática não deu nada certo. Inclusive, a polícia pediu reforços e estendeu, Megali, a decisão da prefeitura é essa agora, por mais três semanas, o toque de recolher em Miami Beach, pra ver se de alguma forma consegue conter essa multidão. O Barão, em relação... Aliás, não dá, né, cara? Por mais que seja uma tradição, a semana do saco cheio da primavera americana, que lá eles chamam de Spring Break, não custa nada você adiar um negócio que não é exatamente algo de primeira necessidade durante um ano, pra depois, no ano que vem, a gente ter condições de brincar novamente como fazem esses jovens aí, como fizeram esses jovens aí. O resultado tá aí, né? A cada ação equivale uma reação, e a reação vem na forma do aumento no número de casos. O Barão, e as vacinas continuam chegando aí aos Estados Unidos, agora a gente tem esse teste bem auspicioso da AstraZeneca, né? Acabou de sair esse resultado, Megali, 79% de efetividade, de eficácia, é um teste que foi feito com a AstraZeneca, a vacina de Oxford, que tá sendo dada já no Brasil, mas ainda não foi liberada aqui nos Estados Unidos. Por aqui, são três vacinas que estão sendo dadas, a da Pfizer, a da Moderna e também a da Johnson, mas agora tudo indica, e esse teste é bastante importante, já que ficou na Berlinda durante um tempo, semana passada, em especial na Europa, né? A vacina da AstraZeneca, 79% de eficácia, então tudo indica que a vacina também será liberada pra uso aqui nos Estados Unidos. O país já tem 30 milhões de doses que estão ali paradas, o governo brasileiro, inclusive, tá tentando receber parte dessas doses que até então não tinham sido liberadas por aqui, aliás, não foram até agora liberadas pra uso, mas é bem possível, após essa pesquisa, que a vacina da AstraZeneca seja mais uma ferramenta pra combater o coronavírus aqui nos Estados Unidos, Megali. Qual a porcentagem de vacinados por aí, Barão? E permanece aquela previsão de que até maio já tenha vacina pra todo mundo? Não que todo mundo esteja vacinado, até porque há quem não queira, mas que já tenha vacina pra quem quiser? Já começou a vacinação liberada em alguns Estados, Megali, em especial no Alasca. O Alasca já tem vacinação pra quem tem mais de 16 anos, já tá recebendo. Claro, é o menos populoso Estado americano, mas alguns outros Estados já anunciaram datas. As datas são agora, pro mês de março, ou pro início do próximo mês. Aqui em Nova Iorque ainda não foi liberado, então por aqui tem mais de 60 anos, tá recebendo doses. Tem muito brasileiro naquela chepa, nas farmácias, que já começaram também a receber. Mas respondendo a pergunta, Megali, 22% dos americanos já tomaram pelo menos uma dose da vacina, e mais de 13% tomaram as duas doses, ou estão imunizados com a da Johnson, que é uma dose só. Enfim, tá muito acelerado o processo por aqui, e a data que o presidente Biden colocou é o dia 4 de julho, é o dia da dependência do país, ele quer ver que 4 de julho o país esteja livre, do coronavírus, mas como você disse, tem muita gente tendo convencida ainda pra tomar a vacina, e muita gente dizendo que não vai tomar a vacina nem a pau. Bom. Eduardo Barão volta daqui a pouquinho, às 11 horas da manhã, no Band News Station. Um abraço, meu velho. Bom trabalho, Megali. Daqui a pouco a gente volta com a Carlinha, às 11 horas da manhã. Valeu.